E agora, mais dois ouros para o Brasil que acabaram de sair da piscina na prova mais rápida da natação, os 50 metros livre, vencemos com a Etienne Medeiros e com o Bruno Fratos. O Marcelo Gomes conta pra gente como foi. Marcelo. Vamos lá, Etienne, concentração nos 50 metros e a terceira de cima para baixo. Tá aí o tiro e vem a largada dos 50 metros, a saída das nadadoras, prova veloz, Etienne sai bem. Vem a Lohane, vem bem no centro de Toca Amarela, olho na Guerra, norte-americana aqui na Réa 3. Aqui de baixo pra cima, é a terceira, nada forte a Guerra, nada forte a Etienne. Etienne já assume a primeira posição na prova lá em cima, a terceira, de cima pra baixo, vem Etienne. Vem brigando pelo ouro, vem Etienne brigando pelo ouro, vai dar ouro a Etienne. Etienne Medeiros, medalha de ouro nos 50 metros. Grosso, Gary em segundo e Kenneth na terceira posição, 24-8-8. Tá aí Etienne, olha pro placar, incrível resultado. Bruno Fratos, esperança de ouro e aí a largada, a saída, vem Bruno Fratos. Bruno Fratos pra você identificar com a Toca Amarela bem no centro, na raia amarela. Larga bem aqui o Adrian, Adrian larga bem. É na terceira, a raia de baixo pra cima, Fratos vem lá no alto, assume a primeira posição, Bruno Fratos. Nos metros finais vem Fratos, pra pegar a medalha de ouro, Bruno Fratos do Brasil. Dobradinha nos 50 metros, estilo livre. Bruno Fratos, medalha de ouro 21-61. Adrian Chadwick na sequência. Vitória, vitória brasileira, medalha de ouro nos 50, Adriana. Mais duas vitórias emocionantes, né? Vocês observaram aí, deu o Brasil com a Etienne e com o Bruno Fratos, e os dois deixando dois americanos e duas americanas pra trás nessa prova, que é uma prova que não permite erro. Qualquer vacilo, um centésimo de segundo e perde o ouro. E no caso do Bruno Fratos, o Nathan Adrian é um campeão olímpico. Então, não era a prova fácil. Os dois brasileiros ganharam parabéns pros nossos nadadores. Obrigado, gente. Obrigado.